Eu recebo com muito carinho a nossa grande amiga Karen Hito! A CIDADE NO BRASIL 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 Eu estou com o amor de Deus Eu estou com o amor de Deus Eu estou com o amor 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 O que é o que é o que é o que é o que é? Você garante muito daquela Você garante muito daquela E a roupa Chico de ficar Chico de ficar Se passar Chico de ficar Se passar Se inscreva no canal! Obrigado! E aí A gente se Musicou O familiarity A gente se sabe Gostick E? 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 16回沖縄フィッシュワール 110周年におめでとうございます 私も皆さんと一緒に ボイスするのを楽しみにしておりました 今日は最後までどうぞよろしくお願いいたします それでは皆さん一緒に歌ってくれますか は?癒され朝のどこいしょ は? 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 ありがとうございます いきましょう ブリドブリドウ サーブルシー そうなくそうなくそうなく はい、それではよろしくお願いします は? A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigada.